E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, olha só como são as coisas. A nossa live acontece todo dia, das duas às quatro. E agora é 3h52, eu já ia encerrar a live. Quando todo mundo escreveu, Negão, o Gustavo Lima vai ser preso. Breaking news. Mas antes, por favor, já deixa um comentário logo agora no começo do vídeo. Comenta o que você quiser, certo? E lá pro meio do vídeo, você comenta sobre o assunto do vídeo. Esse primeiro comentário é só pra ajudar o vídeo a subir mesmo. Então, pode comentar o que você quiser aí, certo? E aí é o seguinte, Neguinho, a matéria aqui da Grobo. Ai, não acredito. Deixa eu só arrumar aqui. Gustavo Lima caiu no cárcere. Gustavo Lima. Não, ele está a um pé do cárcere. Meu Jesus. Justiça decreta... Como é que a gente vai ler o bagulho com esse bagulho gigante aí? Justiça decreta prisão de Gustavo Lima. Cantor é um dos alvos da Operação Integration. Que também prendeu a influenciadora Deolane Bizerra. Diga-se de passagem. Só está presa ainda porque saiu do Chilindró, mas não podia falar nada e falou com os jornalistas. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE, decretou nessa segunda-feira, dia 23, a prisão... Isso acabou de acontecer, sério mesmo. A prisão do cantor Gustavo Lima. A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro, pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bizerra. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juiz Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife. A decisão foi publicada depois que o Ministério Público devolveu o inquérito à Polícia Civil, pedindo a realização de novas diligências e recomendando a substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares. O G1 teve acesso à decisão. No documento, a juiz afirma que não vislumbra, abre parênteses, no momento nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública. Fecha aspas. A Operação Integration foi deflagrada no dia 4, resultando na prisão de Deolane Bizerra e de outros investigados. Eles não falam quem são esses outros, né? Não, porque normalmente é só o famoso, né? É igual no bagulho do Cariani, só se falava dele. Entendeu? Toda hora era o Cariani, 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 que era o mais famoso. Na mesma data, entre as diligências da Operação, foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo um avião que pertencia a uma empresa de Gustavo Lima, Balada, Eventos e Produções. A aeronave foi recolhida por policiais enquanto passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí, no interior paulista. Na ocasião, o advogado da Balada, Eventos e Produções, Cláudio Bessas, informou ao G1 que a aeronave foi vendida por meio de um contrato de compra e venda devidamente registrado junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro. Estranho, hein, você ter mandado pra mim. Rapaz! Procurada, a ANAC informou que há uma negociação, porém, a empresa de Gustavo Lima ainda consta como proprietária do avião. Ou seja, não terminou a negociação. E aí, a cronologia, né? Em julho desse ano, Deolane abriu empresas de apostas, Zerombete, com capital de 30 milhões. Em 4 de setembro, a empresária influenciadora digital foi presa na Operação Integration, deflagrada contra uma quadrilha suspeita de movimentar 3 bilhões, B de bola, bilhões num esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar. A Justiça determinou o bloqueio de 20 milhões da Deolane e de 14 milhões da empresa dela por lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora afirmou que sua renda mensal é de 1,5 milhão. Como se gasta por mês 1,5 milhão? É muita grana. Né? Enfim, acho que aí são detalhes do processo. Mas disso tudo, a Deolane tá presa, a mãe dela continua presa e agora, surpresa, o Gustavo Lima. Não, surpresa entre aspas. Eu assisti um vídeo do Toguro. Toguro falou assim, vai ter muito influenciador que quando esses tigrinhos pararem de pagar, os influenciadores vão falir. Porque você manda uma proposta pro cara da sua marca, pra você patrocinar a sua marca com preços reais do seu produto ali, o cara não quer nem saber, porque esses caras pagam uma quantia fora do normal, fora da realidade de qualquer cara que tem uma empresa, que tem um negócio, que precisa divulgar o seu produto através do marketing, com preços reais ali. Os caras não querem nem saber, nem te devolvem a resposta daquele patrocínio que você tá oferecendo. Então, tem muita gente aí. E se dividiu. Os influenciadores que fazem tigrinhos, os influenciadores que não fazem. Né? Que trabalham com casa de apostas e outros que não. Se dividiu. Uma vez eu até falei aqui. Uma vez eu até falei aqui. Os caras chegam e quis botar 45 pau pra eu fazer um trampo de 5 minutos. São 5 inserções de 1 minuto cada. Vamos supor que eu fosse muito burro e gastasse 1 hora pra fazer isso. 45 mil reais. Eu não aceitei. Entendeu? Então, tipo assim. Eu sou só o negão, irmão. Que não aceitou e não quis fazer o bagulho. Porque os caras não dão só isso. Os caras dão essa grana e mais uma porcentagem em cima da perda das pessoas que foram pelo meu link. Por exemplo. Hoje eu vendo aqui um curso com o Daniel Alvarenga. Certo? Que é um curso pra você poder trabalhar com internet. Inclusive no final desse vídeo aqui vai estar o comercialzinho pra vocês entenderem como é que funciona. Mas esse curso, eu recebo uma porcentagem quando vende esse curso. Só que assim, mano. Pra eu fazer esses 45 pau aí, eu tenho que vender, sei lá, um ano e pouco de curso. Pra eu poder pensar em chegar e se tiver muita venda desse curso. Os caras não. Os caras chegam e aqui, ó. Pá. E mais uma porcentagem de cada fulano que tu mandou lá, negão. Pra perder. A porcentagem. É bom deixar claro isso. Se você perder mil reais, eu tenho 20% em cima dos seus mil. Se você perdeu 20 mil, eu tenho 20%. Se você perdeu 10 reais, eu tenho 20% em cima dos seus 10. Entende como funciona a loucura desse negócio? Mas acontece o seguinte. Dizem que a longo prazo, esse negócio com quantias fora da realidade não vai mais acontecer. Por quê? Porque o ano que vem, as apostas serão regularizadas. O governo tá regularizando. O governo tá de olho. Quando essas casas de apostas estiverem regularizadas, trabalhando ali de acordo com o que o governo pede, esses caras não vão pagar mais essas quantias pra divulgar. Ah, vão sim. Os caras não vão mais trabalhar com os valores que hoje eles trabalham. Pode não pagar tão alto, mas ainda vai ser mais alto do que um comercial normal. Do que um comercial de um creme, de uma marca de cerveja. Vai ser bem mais alto. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele implora pra ser besta. Tem nada a ver. Esse é o problema. Implora pra ser besta. O brasileiro pede, pelo amor de Deus, pra ser besta. Alessandro, eu assisti uma reportagem, li uma reportagem que falou que... Não tem a molecada que tá ganhando o pé de meia? O jovem que ganha um valorzinho aí. Falou que o pessoal tá usando esse dinheiro do pé de meia. A molecadinha tá usando pra jogar. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Mas caralho, isso é óbvio que isso ia acontecer. A molecadinha tá usando o pé de meia. Tem moleque que usa pra comprar droga. Pra jogar. E tem moleque que usa pra comprar droga. Você tem a noção de como o brasileiro implora pra ser besta? Eu vendo esse curso aqui, eu anuncio esse curso aqui e sou muito claro em dizer o seguinte. Ó, é pra você fazer uma renda extra. Entendeu? Então você vai se matar aí, você vai aprender a trabalhar como a gente trabalha. Pra você, quem sabe, num mês poder fazer 100, 200 dólares. 100, 200 dólares. Eu tenho certeza que se eu chegasse aqui e dissesse o seguinte. Ó, pessoal, eu tenho uma novidade pra vocês, certo? Uma novidade que é o seguinte. Você gostaria de ganhar de 2 a 10 mil dólares por mês? Você sabe quanto tá o dólar? O dólar tá 5,60. Você gostaria de ganhar de 2 a 10 mil dólares por mês? Pra fazer isso é muito simples. Entendeu? E você pode fazer isso do conforto da sua casa. Basta você clicar nesse link que está passando aqui embaixo. E você vai aprender como ganhar de 2 a 10 mil dólares por mês. Eu venderia o triplo do que vende hoje esse curso. É o triplo, eu tô só falando pouco. Eu venderia 10 vezes mais. 10 vezes mais. Porque o brasileiro, ele implora pra ser besta. O brasileiro fala, por favor, me faça de idiota. Eu estou aqui pra você me poder... Quando você fala pro brasileiro assim, cara, você vai ter que estudar. O cara já fala, não, estudar o caralho. Tá louco? Eu quero a fórmula pra ganhar de 2 a 50 mil. Eu quero emagrecer em uma semana. Eu quero emagrecer em uma semana. Não, eu não... Não, eu quero emagrecer comendo doce. Não, eu quero... Eu quero que você me explique como emagrecer comendo muito. Eu quero ganhar shape e quero já saber o que eu tenho que tomar. Me fala o que eu tenho que tomar. Exatamente. É isso, esse é o problema. Eu quero ficar rico sem sair de casa. Esse é o problema. As pessoas que estão comprando, o curso elas compram porque eu falo... Porque eu ainda falo assim, eu falo, gente, como é que eu vou dizer pra você que você vai aprender a ganhar de 2 a 10 mil dólares? Dólares? Pelo amor de Deus, faz essa conta! Se eu não ganho isso... Eu não ganho! Então como que eu vou chegar e vou falar assim, não, você vai ganhar de 2 a 10 mil dólares? Porque pra isso eu tenho que alugar. Eu não posso mais andar de Fiesta e C3. Eu tenho que alugar aí um... Fala um carro aí, Kaique, de quem ganha essa grana aí? Ah, uma BMW. Uma BMW. Eu tenho que alugar uma BMW. A Cleide vai ter que alugar uns panos, certo? Eu vou ter que aparecer aqui de terno e gravata num outro estúdio alugado pra tu botar fé. É isso. E você vai comprar. Você compra. Eu tenho certeza que se eu chegasse aqui, Cleide, e falasse assim, ó, o curso é de 2 a 10 mil... Porque você tá comprando, o cara falando assim, gente, bugou a plataforma. Rápido, rápido, entra nesse link agora que eu vou colocar aqui nos stories. Bugou a plataforma, eu acabei de fazer... Como assim? Eu acabei de fazer 150 reais em 2 minutos. Gente, olha isso, bugou a plataforma. Hack novo. Aí, 3 stories depois. Mas, ó... Hack novo pra você poder fazer uma renda agora, agora. Se você entrar nessa plataforma agora, bugou a plataforma. Tem influenciador que tá usando esse discurso ao seu favor. Eu vi que é um cara aí novo aí que tá ganhando espaço. Ele falou assim, gente, vou anunciar tigrinho, vou colocar nas minhas redes sociais, vou dizer que bugou a plataforma, mas vocês não cliquem no link. Vou tirar dinheiro do chinês. Ele falou... É? Vou tirar dinheiro do chinês, vou anunciar, vou pegar o dinheiro, vou falar pra vocês clicar no link e vocês não vão clicar. Vocês entenderam? Então, ele falou assim, eu vou anunciar, vou pegar o dinheiro do cara e vocês vão me ajudar a enrolar o cara. E não vai clicar em nada que eu falava. Não vai clicar em nada. Esse povo tá ganhando uma grana, esse povo tá ganhando uma grana porque o brasileiro implora pra ser besta. O brasileiro fica assim, gente, por favor, eu quero ser besta. Eu quero te dar o meu dinheiro. Esse é o problema, mano. Esse é o problema, tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.